Na região nordeste, onde um homem morreu depois de ser atingido, depois de ser atingido por disparos de arma de fogo durante uma luta com um bombeiro militar dentro de um bar. O caso foi registrado durante uma festa de carnaval na cidade de Coronel Murta, Sávio. Pois é, Saulo, esse caso aconteceu durante a primeira noite de carnaval ali na cidade, um evento que inclusive estava reunindo cerca de duas mil pessoas. A informação da polícia militar é de que esse sargento do Corpo de Bombeiros seria aqui de Governador Valadares e estaria lá na cidade para ajudar no reforço da equipe dos militares que faziam parte da segurança do evento. Quando ocorreu esse crime, esse sargento estaria em um momento de folga, uma noite de folga, aproveitando a festa dentro de um bar, quando ele acabou se envolvendo em uma discussão com três homens. Em um determinado momento, Saulo, essa discussão ficou acalourada, um dos homens acabou puxando esse militar pela roupa, ele foi cercado por esses três outros homens, né? E aí esses homens começaram a fazer ameaças contra o sargento do Corpo de Bombeiros, que então teria sacado uma pistola e efetuado um disparo de arma de fogo. Esse disparo atingiu a vítima, o Arley Martins Veloso, de 30 anos. Ele acabou não resistindo ao ferimento e morreu ainda no local. Testemunhas que estavam ali próximas ao bar imobilizaram esse bombeiro, né? Até a chegada da polícia militar que fez a prisão do sargento. Segundo a PM, a arma que teria sido utilizada por ele estava devidamente registrada e foi apreendida. O sargento foi preso, foi levado para um batalhão da polícia militar na cidade de Araçuaí. A polícia também prendeu os outros dois homens, que seriam irmãos da vítima, né? E que também estavam envolvidos nessa discussão e agora o caso está sendo investigado. Eu volto com você, Saulo.